Música Quando a sede o pote toma, feito cisma na cabeça Beba todo o conteúdo e traga algo que mereça Ao sol o seu lugar Noite adentro, um outro tempo, só pra possibilidades Cedo a mesma urgência, apanha um copo só pela metade O sol vem perdurar E a roda gira, mas diz onde vai parar Vem lá, valeu, sei lá Na roda viva, se é feliz não vão durar E quem viver, verá Só quem viver, verá Haja benzedura pra curar loucura que alerta Pra que levar tudo tão a sério, imponderável te liberta Um sol solto no ar Cada um possui aquela velha angústia que desmente Vi, se impulsa o tralho das paixões Pra aliviar o mal que sente O sol vem iluminar Vem, que a roda gira Mas diz onde vai parar Vem lá, valeu, sei lá Na roda viva, se é feliz não vão durar E quem viver, verá Só quem viver, verá Viver pra já Vem lá, valeu, sei lá 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 Solta, inspira, prende o ar Hello Sente o corpo levitar Eu vou E a roda gira, mas diz onde vai parar Vem lá, valeu, sei lá Na roda viva, sempre eles não vão durar E quem viver verá Só quem viver verá Viver pra já Viver 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 Obrigado.